ó mano, que dói essa né, saiu pra ver se arrumava namorada e não arrumou porra nenhuma difícil viu carai, vamos logo que nós tem que assistir o jogo de futebol, caraca mano, olha que morena linda uai, eu duvido que você chegue nela, duvido que você chegue nela e ela te dá moral, paga pra ver e aí Lorelinda, tudo bem, você quer namorar comigo? pra você namorar comigo, você tem que ter pelo menos 50 mil cabeças de boi, uma Hilux e 30 centímetros de... minha filha, falar pra vocês, 50 mil eu não tenho não, mas eu tenho 500, com a Hilux eu não tenho não, mas eu tenho uma Ferrari agora 20 centímetros do meu... não viu?